AQUELA NOITE CAÍA O SERENO COMEÇAMOS A OUVIR UMA DISCUSSÃO NU APARTAMENTO AO LADO PELO AMOR DE DEUS Jogaram o amor da sua vida pela janela Quando eu realmente vi que ela não tinha sobrevivido A única coisa que eu consegui falar no ouvido dela foi Você pode ir, vá em paz Que eu vou cuidar de tudo o que aconteceu aqui As mentiras elas escapam A polícia deve convocar o pai e a madraça de Isabela para um novo depoimento E alguém cortou a tela Alexandre, você é inocente? Eu sou inocente As pessoas começaram a ver naquela vítima como se fosse um ente querido Foi uma coisa espetacularizada Alexandre Nardone e Ana Carolina Jatobá Algemar A imprensa, a mídia, ela quer noticiar É uma exploração? Não sei te dizer se é uma exploração Me chamou a atenção de imediato Foram as manchas de sangue Nesse espaço de tempo, são exatamente 15 minutos, tudo aconteceu Eu não tenho dúvida que a história contada não aconteceu Por que que este pai mente? Então se eles vão acreditar em quem? O sistema judiciário não estava preparado para um caso com a dimensão como esse caso teve A decisão foi na televisão e assim, parecia final de Copa do Mundo E enquanto aquela multidão lá fora gritava dentro da sala do plenário Era um silêncio absoluto de tristeza Boca Estrela Boca Estrela Boca Legal Boca Estrela Boca Estrela Candidão Obrigado.